Olá pessoal, estamos aqui no domingo, dia 21 dos 3, às 17 horas, para fazer o sorteio do nosso Finge Note 11 Pro. Hoje, com fé em Deus, esse aparelho vai sair. Certo pessoal? E como eu falei nos meus últimos vídeos, no meu vídeo que eu gravei o primeiro sorteio. Pessoal, você que não ganhou, não se desanime. Vamos rumo ao novo sorteio, o de 5 aparelhos, certo? O canal batendo 5 mil, vamos sortear 5 aparelhos no canal. Sendo que não vai ser mais um vídeo específico. Eu vou escolher alguns vídeos aleatórios no canal. Então, se você não assistiu os outros vídeos, assista esse seu comentário, porque vai ser vídeos aleatórios, certo? Estamos aqui hoje, às 17 horas, estou aqui com a plateia de mais de 5 mil pessoas, todo mundo torcendo para saber quem foi o ganhador, certo? Vamos dar início logo ao sorteio, vamos parar de enrolação. Vamos pegar o vídeo, o vídeo do... deixa eu botar aqui a pausa. O vídeo que foi destinado ao sorteio, vamos copiar o link, vai ser o mesmo processo do outro. Não, eu vou... vai ser o mesmo processo do outro. Vou clicar aqui, copiar para você ver que está copiando o vídeo. Já desci aqui o site aberto para não gastar muito tempo. Deixa eu ver se esses anúncios aqui... Oi, já está indo aqui, o anúncio do Aliexpress no site. Olha o nosso campeão aqui. Olha ele. Eita, lá foi eu clicando, abrindo. Fecha. Vamos lá. Copiar esse danado, colar. Vamos lá, pessoal, torcendo todo mundo. Vamos ver quem... deixa eu escolher os comentários, né? Duplicado. Vamos ver quem vai ser o nosso ganhador. Calma, pessoal. Eita, o pessoal está me empurrando aqui. Pode assistir no telão, aí, pessoal. Assiste no telão. Está sendo tudo transmitido ao vivo. Vamos lá, pessoal. Lê os comentários. Agora, vamos ver quem vai ser o ganhador. Pessoal, antes de fazer o sorteio, gostaria de desejar a todos uma boa sorte. E, infelizmente, vai ser só uma pessoa, mas vamos correr atrás dos próximos sorteios para que sejam muito mais pessoas. Certo? Vamos lá. Vamos ver quem vai ser o ganhador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vem, apareça. Agora, agora. Apareça agora. É o Tiago Alves. Ele comentou. Eu quero. Certo? Tiago Alves, por favor, entre em contato comigo. Deixe seu número no telefone para a gente estar acertando a entrega do aparelho. Certo? Vamos lá, pessoal. Vamos ao próximo sorteio. E só depende de vocês. 5 mil inscritos. O canal tem mais de mil. Se cada uma pessoa quer te ajudar a ir mais longe, a gente vai chegar lá. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito obrigado. E acesse agora mesmo o site da 123 Milhas e aproveite para comprar seu pacote. E acesse agora mesmo o site da 123 Milhas e aproveite para comprar seu pacote.